Aquele pênalti, aquele pênalti Algumas pessoas estão falando que não foi pênalti Mas se fosse no outro lado, seria Não, foi pênalti e você tinha que dar um cartão amarelo pro Cavani Pra ele ficar 10 minutos fora Foi pênalti, mas não foi falta pra cartão Tá bom, é isso daí Só falta dentro da área, calma Tá bom, agora deixa eu ver aqui E aí você, doutor? Fala meu querido Pode falar Você tá na conta? O que você achou desse jogo? Ótimo, tá maravilhoso, equilibrado Sim, mas o pênalti, ele não devia expulsar o Cavani? Não, não, não teve necessidade de expulsar Vou passar isso pro Zeca, viu? Não, não, não teve necessidade de expulsar Não foi pênalti, mas não pra expulsar Um abraço, até mais